Perfeito. Teria só uma primeira envolvendo a União Brasil. É um partido com uma representatividade nacional interessante. Se a gente der um pulo no fundo eleitoral desse ano, a gente observa aqui que o fundo eleitoral do União Brasil está na casa dos... é o terceiro. 536 milhões. Só perde para os 619 do PT e os 886 do PL. Foi muito bem. Esse partido aqui em Santa Catarina não tem muita representatividade. Tem o federal, Fábio Chiochetti, que preside a sigla em Santa Catarina e é tesoureiro da Executiva Nacional, presidida por Antônio Rueda, depois que botaram para correr o Luciano Bivar. Quantos milhões você falou, Prisco? 536 milhões. Eu vi um dado aqui que aponta para 758, mas é dinheiro para caramba. Então, é o seguinte, aqui tem três estaduais e um federal. Prefeito? Não sei se tem. Se tiver aí uma meia dúzia de quatro ou cinco, não é? Pois muito bem. Aqui na capital, na semana passada, o ex-prefeito Jair Loureiro, que renunciou em favor de topar Silveira Neto para concorrer ao governo do Estado em 2022, resolveu romper com a criatura, alegando que ele, como criador, não está merecendo o tratamento que esperava. E aí resolveu que vai escolher entre Dário Berger, PSDB, e Pedrão Silvestre e PP. só esqueceu de combinar com os índios, ele como cacique, com os três vereadores, com os três deputados estaduais e com o federal. Ninguém concorda? Todos querem manter o acordo com o PSD de topar Silveira Neto. Então, entre hoje à tarde e amanhã, e hoje à noite, tem uma definição. O Jean recua, se sujeita, tentou dar um peitaço, achou que ia levar todo mundo, não deu certo. Então, ou ele recua e submete à posição da maioria, ou ele bate em retirada do partido, ou pede licença. mas daí como é que é? Não suponhamos que ele peça licença, daí apoia Dário, mas o partido dele vai continuar com o Topazio? Que gambiarra é essa? Ela é ruim para a União e péssima e péssima para o Jean. Jean é esse que apresentou duas exigências para que apoiasse Topazio Silveira Neto, o seu vice na eleição de 2020. duas condições. Primeira, apoio incondicional da administração municipal de Topazio Silveira Neto, uma vez reeleito, a sua candidatura à Assembleia Legislativa. e sinalização também para que Topazio respalde a sua candidatura a prefeito em 2028 aqui na capital. Espera aí, mas então ele não está preocupado com o partido? Ele está preocupado com ele? Porque as duas situações têm relação direta com ele. Primeiro, não precisa apoio incondicional de Topazio para se eleger estadual. O Jean continua sendo o maior eleitor de Florianópolis. E segundo, com quatro anos de antecedência antes da realização da eleição que Topazio pode até não ganhar. Quer arrancar o apoio para daqui quatro anos? Não faz o menor sentido e isso mostra por que a sociedade brasileira como um todo, a catarinense igualmente, a sociedade está desapontada com a classe política. por essas e por outras. e por outras. e por outras.